Olá! Bom dia! Se você faz esse pedido de participar ao vivo, você entra ao vivo aqui na tela comigo, entendeu? Se eu acolher. Não precisa. Muitas vezes eu clicava nisso porque eu achava que era para entrar na aula. É só entrar, não precisa. Não tem problema nenhum. A gente está aprendendo a lidar com essa ferramenta. Tudo bem? Seja bem-vindo. Margot, é isso? Terapeuta Margot. Esperar entrar mais gente. O pessoal deve estar chegando. Um dia lindo. Mais um segundinho e a gente começa. O pessoal acha que está com preguiça de fazer yoga agora de manhã, né? Eu estava vendo no Projeto Yoga em Brasília, tem o Fábio que há 100 dias dá aula todos os dias às 7 da manhã. Todos os dias. Nossa, mas todo dia ele madruga. Mesmo domingo, todos os dias. 7 da manhã ele está lá dando aula. É interessante como as pessoas são tão diferentes, né? De manhã para mim eu sou mais devagarinho. Demoro. Vamos começar. Eu vou tirar os comentários. Aí a gente começa. Vamos para o tapetinho. Você pode pegar uma almofada. Cadê minha almofada? Uma almofadinha. Para colocar embaixo do quadril, se for o caso. Porque no meu caso, o meu joelho ainda fica alto. Então, para descer um pouco mais o quadril e o joelho. Assim fica mais fácil de eu alongar a minha coluna. Você pode também sentar numa cadeira. Apoiando os pés no chão. O importante é que você consiga ter um pouquinho de conforto aqui. E trazer essa estrutura para a coluna. Alonga a coluna. Fecha os seus olhos. A prática de yoga não é uma prática unicamente física. A gente chega no aspecto físico das articulações. De liberação somática. A gente chega no alongamento das fibras musculares. A gente alonga. A gente trabalha as fásceas. Que são aquelas... É como se fosse uma membrana que envolve os músculos. Um tecido fininho que envolve os músculos. A gente chega no aspecto físico. de ativar a nossa pulsação. Elevar a nossa... Ativar o nosso metabolismo. Mas vai muito além disso. Nós vamos fazendo uma peregrinação. Pelo nosso corpo. Reconhecendo o sagrado que existe em nós. Reconhecendo que somos muito mais do que o próprio corpo. Que somos todo o pulso do universo. Toda vibração que existe no universo. Toda vibração que existe no universo. Que existe na natureza. Então a peregrinação interna. E vamos conhecendo e reconhecendo. Novas paisagens. Novas emoções. Liberando e soltando aquilo que não nos cabe mais. Trazendo um olhar novo. Daquilo que talvez ainda machuque. Ainda dói. E aos poucos. Vamos chegando. A nossa essência. Que é pura luz. É um caminhar eterno. É um caminhar de volta a nós mesmos. Observe o seu corpo. É um instrumento de tanto aprendizado. Vamos trazendo o acolhimento. Acolhimento ao momento presente. Acolhimento ao momento presente. Acolhimento a quem somos. Inspira. Estufa o abdômen. Como se estivesse enchendo um balão. As costelas. Cresce o peito. Segura um pouquinho. Segura um pouquinho. Expira. Soprando. Levando o umbigo lá nas costas. Suba. Leva o umbigo lá para dentro. Segura um pouquinho sem ar. E recomeça. Inspira. Estufa o abdômen. As costelas e o peito. Retendo o ar nos pulmões. Retendo o ar nos pulmões. Expira. Soprando. Levando o umbigo lá nas costas. Continua no seu tempo, no seu ritmo. Mantendo a mente calma, serena, silenciosa. Vamos saindo do nosso turbilhão interno de pensamentos e emoções. De toda agitação externa. Ancorando a nossa presença na respiração. Na próxima respiração, deixe o seu corpo respirar sozinho. Observa. Faz as mãos unidas na frente do coração. Com os polegares juntos, faça uma leve pressão no centro do externo. Sinta o seu pulso. Sinta a sua respiração. E vamos juntos entoar o mantra on. Nós inspiramos, estufando o abdômen. E expiramos, levando o umbigo lá nas costas, mantrando. Vamos juntos. O mantra on vibra o divino em nós. Vamos permitir que isso reverbere por todo o nosso ser. Inspira. Que possamos cumprir com os propósitos do nosso coração, expandindo a percepção da paz e do amor. Fortalecendo aquilo que sustenta os nossos passos nessa caminhada. Vamos juntos, integrando mente e coração. Corpo, espírito e espírito universo. Participando do fluxo energético da vida. Incline a mente em direção ao coração. Namastê. Seja bem-vindo, bem-vinda. Sinta-se acolhido. Observe o seu corpo. Vá no seu tempo, no seu ritmo. Sem se machucar, com muito cuidado. Se você está vindo pela primeira vez, se você tiver qualquer dúvida, é só falar comigo depois. Pernas afastadas na altura dos quadris. Unhos na altura dos ombros. Afasta bem os dedos das mãos e você cola os dedos no chão. Alonga os braços. Sempre faz aquilo que é confortável para você. Se for muito difícil, você flexiona os cotovelos. Se ainda for muito difícil, apoie fechando os dedos das mãos. Sempre traz esse cuidado com o seu corpo. Então, às vezes, um comando não serve para o seu corpo. E está tudo bem. Vamos começar a postura da vaca e do gato, trazendo mobilidade para a nossa coluna. Você inspira, eleva o quadril. O movimento começa lá no quadril. Vai afastando os ombros e eleva o queixo. Olhe o espaço entre as sobrancelhas. Respira, reombra a coluna, suga o umbigo nas costas e o queixo vai no peito e puxa. Inspira, afasta. Respira, afasta. Respira, afasta. Respira, vai movendo o seu corpo junto com a respiração Trazendo muita mobilidade, soltura das articulações Liberando a rigidez interna Na próxima respiração, suba o umbigo, traz o queixo no peito Volta ao centro E aqui você vai mover todo o seu corpo do jeito que você se sentir confortável Então eu vou, por exemplo, eu vou lá para a esquerda Depois eu vou lá na frente, depois para um lado, desça o quadril Mexe, flexiona um pouco o cotovelo, mexe o seu ombro Tenta soltar a cabeça Depois você vai para o outro lado, vai movendo o seu corpo Vai soltando Liberando toda a rigidez Devagar para o centro Flexiona os dedos dos pés Pressiona o chão, sobe os seus joelhos e passa a cabeça por entre os braços Leva o queixo em direção ao peito, braços alongados, mãos firmes no chão Respira Tentando trazer atenção à sua respiração, uma respiração longa e profunda pelas varinhas Nós vamos caminhar com o cachorro alongando uma perna Depois a outra Respira Flexiona os dois joelhos e empurra o chão Sente essa abertura das suas costas E aos poucos você vai empurrando o calcanhar em direção ao chão, alongando as pernas Se a sua coluna arredondou, é melhor você flexionar os joelhos e abrir as suas costas Respira Vem caminhando com as mãos em direção aos seus pés Apoie os pés no chão, solta a cabeça, relaxa os ombros Devagar você vai desenrolando, bem devagar Pressiona os pés Pressiona os pés Desce os ombros Por último é a cabeça que sobe Relaxa os seus olhos Pode ser que dê um pouquinho de tontura, de desconforto Relaxa os ombros Abrindo os olhos Nós vamos a saudação ao sol Surya Namaskar Hoje nós vamos fazer a Surya Namaskar B Eu acho que a gente ainda não fez Então, nós vamos, ela é um pouco mais extensa Mas nós vamos etapa por etapa Relaxa os seus ombros Esparra os dedos dos pés no chão Ativa os músculos das pernas Puxa o umbigo, puxa o asfalho pélvico Alonga os braços Alonga os braços na lateral do corpo Olhando a frente Em Tadasana Tadasana é a primeira postura Postura da montanha Onde trazemos a contemplação Respira Resgatando o nosso equilíbrio emocional Vamos para a postura da cadeira Inspira Inspira Flexiona os joelhos Alonga os braços É como se você fosse sentar mesmo numa cadeira Olhando a frente Relaxa os seus ombros Expira Inclina o tronco à frente Levando o peito em direção às pernas Traz o queixo para dentro Inspira Lava o queixo Alonga a coluna Olha lá na frente Pode ser com as pernas alongadas Ou flexionadas Conta dos dedos As mãos no chão Inspira Expira Volta Solta a cabeça Apoie as duas mãos E o pé esquerdo Vai lá atrás Pé direito também E vem para a prancha Se isso for muito para você Apoie os joelhos no chão Respira Inspira Rolando com os dedos Desce os seus joelhos no chão Expira Expira Flexionando os cotovelos Desce O peito entre as mãos Empurra os ombros para trás Cotovelos junto do corpo Inspira Sobre Alonga a garganta Se isso for muito Flexiona os cotovelos Flexiona os dedos dos pés Inspira Sobre os quadris Caminha um pouquinho à frente Traz o queixo Em direção ao peito Respira Inspira Leva a perna direita Expira Olha para as suas mãos E leva o pé direito entre as mãos Apoie o pé esquerdo Calcanhar esquerdo Na base do guerreiro 1 Inspira Sobre Expira Desce Pé direito lá atrás Vem para a prancha Inspira Roba os dedos Desce os seus joelhos Flexiona os cotovelos Expirando Inspira Sobre Flexiona os dedos dos pés Expira Sobre o quadril Caminha um pouquinho à frente Queixo em direção ao peito Inspira Sobre a perna esquerda Expira Olha para as suas mãos E leva o pé lá na frente Se precisar você ajuda Apoie o pé direito no chão Sobe guerreiro 1 Inspirando Expira Abraça Pé esquerdo lá atrás Vem para a prancha Rola para os dedos Desce os joelhos Flexiona os cotovelos Expirando Mergulha Inspira Sobre Flexiona os dedos dos pés Expira Sobre o quadril Caminha um pouquinho à frente Pressiona as mãos contra o chão Respira Respira bem longo Bem profundo Você sente acelerar a sua pulsação Ao mesmo tempo Inspira Olha para as suas mãos Lez o pé direito no pé na frente Pé esquerda Inspira Leve o queixo Alonga a coluna Expira Solta a cabeça Expira Sobre os braços pela lateral Cresce as suas mãos Gira as palmas para fora Expira as mãos na lateral do corpo Respira Fecha os seus olhos É natural aquecer o corpo É a saudação bem Respira Abrindo os olhos Vamos mais uma vez Pelo menos duas vezes Você sente aquecer todo o seu corpo Pernas afastadas Na largura dos quadris Flexiona os seus joelhos Desce os ombros Sente olhando a frente Inspira Expira, inclina o tronco Mergulha, queixo para dentro Inspira, leva o queixo Alonga a coluna Expira, solta O pé direito vai lá atrás Pé esquerdo também Transfere para o punho O peso Rola para os dedos Flexiona os cotogramos E mergulha Inspira, sobe Flexiona os dedos dos pés Sobe os quadris Caminha um pouquinho Um pouquinho a frente Empurra o chão E traz o queixo para dentro Inspira Lava a perna direita Olha para as suas mãos Expira o pé lá na frente Apóia o pé esquerdo no chão Inspira, sobe Expira, desce Alonga a perna Vem para a prancha Flexiona Flexiona os seus joelhos Flexiona o cotovelo Junto do corpo Flexiona os dedos dos pés Sobe o quadril Caminha um pouquinho A frente Respira Inspira, sobe A perna esquerda Expira, olha para as suas mãos O pé vem entre as mãos Apoia o pé direito Inspira, sobe Expira, desce Pé esquerda lá atrás Transfere o peso para os punhos Rola para os dedos Desce os joelhos Flexiona Inspira Abre o peito Flexiona os dedos Expira, sobe E aqui você respira Profundamente Três vezes Respira Você pode saltar Ou caminhar Olhando lá para as suas mãos Chega lá na frente Eleva o queixo Alonga a coluna Solta a cabeça Braços na lateral Inspira, sobe Une as suas mãos Expira os braços na lateral Somastitri Relaxa os ombros Fecha os seus olhos Respira Sente o calor Que envolve todo o seu corpo Esse é o Surya O Surya B Que dissolve as toxinas De todo o corpo Vai liberando Toda a tensão Traz muita força A vitalidade Ativa o fluxo interno Do movimento Da sua respiração Respira Respira Abrindo os olhos O pé direito Dá um passo longo Lá para trás E o pé esquerdo Está para a lateral Gira o seu quadril Para frente Relaxa os ombros Expira Transforma os ombros E olha lá Para a sua mão esquerda Inspira Reverte Expira Desce o cotovelo Braço Vem pela frente Braço direito E cresce na diagonal Olha lá Para a sua mão Empurra o ombro Para trás Suba o umbigo Respira Inspira, lave o braço direito, gira a palma para frente Alonga a perna esquerda, triconasa Fortalecendo a paz diante das perdas, mudanças Diante da impermanência Inspira, expira, desce, escorrega a pé direito lá atrás Cresce o pescoço no corredor Desce o seu joelho direito no chão Alonga o peito do pé E aqui na ponta dos dedos, cresce um pouco mais Olhando a frente, respira Inspira, sobe O quadril está aqui embaixo, cresce, desce os ombros Entrelaça os dedos das mãos, alonga os indicadores Ganha espaços Inspira, expira, cotovelo direito vai para fora do seu joelho Suba o umbigo e olha lá para o ombro esquerdo Respira Dissolvendo a raiva, a culpa, o medo A frustração Inspira, volta Apoia a mão direita no chão Eleva o braço esquerdo Respira Inspira Expira, desce Apoia as mãos, sobe o joelho Cresce, empurra o calcanhar lá para trás Respira Devagar você dá um passo à frente Aproxima os seus pés Flexiona os joelhos, abraça as pernas e solta a cabeça Relaxa os seus ombros O peito está indo em direção às suas pernas Respira Devagar você vai pressionando as pernas e tentando alongar Pressionando os pés e tentando alongar as pernas Ganhando espaços internos, trazendo clareza para a sua mente Solta as mãos Respira Devagar Vai desenrolando bem devagar Fecha os olhos Desce os seus ombros Respira Abrindo os olhos Agora você vai dar um passo grande com o pé esquerdo para trás Eu vou mudar só para não ficar de costas com vocês Para vocês Então o pé esquerdo vai para trás O pé está reto Pé direito lá na frente do tapetinho Eu giro o quadril Pressionando os pés no chão Subo o umbigo Aqui eu posso até colocar as mãos na cintura E perceber que os ossinhos estão montando para frente Pressiona os pés Sente a faca do pé esquerdo no chão Inspira Cresce Desce os ombros Ganha espaços Expira Flexiona a perna direita Olha lá por cima da sua mão Trazendo a coragem A lucidez A força que vem do coração Gira a palma direita para o teto Inspira Reverte Expira Desce o cotovelo Braço esquerdo passa pela frente E cresce Olha lá no dedinho da mão Se for muito Olha para frente Respira Você está alinhando Lendo espaços internos Vamos nos tornando menos reativos Acolhendo aquilo que chega Inspira Lá do braço esquerdo Lá do seu peito Olha lá para a mão Alonga a perna direita E apoia onde é possível para você Se isso for muito Traz a mão na cintura Aqui no quadril Respira Enraize os seus pés Desce Sustenta Fortalecendo a paz Diante de todas as mudanças Diante daquilo que não temos nenhum controle Inspira Expira Desce Flexiona os joelhos Escorrega o pé Cresce Olha lá na frente Desce os ombros Desce o seu joelho esquerdo no chão Alonga o peito do pé Aqui a gente fica na ponta dos dedos Respira O cotovelo esquerdo vem para fora do seu joelho Suba o umbigo e torce Olha lá para o seu ombro direito Respira Um pouquinho mais Suba o umbigo e torce Vamos nos liberando de tudo aquilo que não nos cabe mais De todos os pesos Inspira Volta Cresce o seu Sobe o joelho e cresce o pescoço Desce os ombros Sustenta Ah, desculpa Apóia o joelho no chão Apóia a mão esquerda Sobe o braço direito Esqueci Respira Inspira Volta Sobe o seu joelho Desce os ombros e cresce Postura do corredor Respira Você vai dar um passo à frente Flexiona os seus joelhos Abraça as pernas E solta a cabeça Relaxa os ombros Respira Devagar Solta as mãos E vai desenrolando Baixa os olhos Desce os ombros Respira Vamos fazer um mudra do Passa do Garuda Mudra são gestos que canalizam a energia Então você vai trazer A sua mão direita na frente do coração E a mão esquerda vem por fora Você entrelaça os dedos São as duas asas de um pássaro O pássaro Garuda Faz uma leve pressão no seu peito Sente o seu pulso Uma asa é a entrega E a outra é o esforço Vamos resgatando o equilíbrio entre entrega e esforço Trazendo a sabedoria do nosso coração A sabedoria do pulso do amor A todas as nossas decisões A todas as nossas escolhas Trazendo clareza mental Lucidez emocional Sinta o seu pulso Sinta o seu pulso Sinta a energia Que vibra Que reverbera Em todo o seu ser Nos resgatando o equilíbrio Abrindo os olhos Solta os braços Relaxa Pernas afastadas Mais que a largura dos quadris Eu não estou conseguindo enxergar o relógio Por causa da luz que está batendo Deixa eu virar Eu vou ficar perdendo Eu não consigo despedir de vocês Pernas afastadas Mais que a largura dos quadris Um pouquinho mais só Você flexiona os seus joelhos E gira o tronco Para um lado Para o outro Gira a cabeça Deixa bater no seu Tronco As mãos Vem devagar Vão espalhando Vem devagar E mantendo os pés firmes no chão Os joelhos semiflexionados Nós vamos sacudir o corpo Sacude a cabeça A gente já aqueceu tanto Então vamos sacudir Sacude Movimento o seu corpo Tirando toda a rigidez Tudo aquilo que ainda Possa estar travando o seu corpo Travando a sua caminhada E devagar vai parando Fecha os olhos Expira Vamos ao sopro Pernas afastadas Mais que a largura dos quadris Joelhos flexionados Traz o cox para dentro E puxa o umbigo lá nas costas Inspira Lega os braços Na altura dos ombros Fecha as mãos Retém o ar nos pulmões E traz os cotovelos junto do corpo Sem respirar Na expiração Solta o ar Entendeu? Então Inspira 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 Retém Traz junto do corpo Segura Inspira Mais duas Inspira 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 Solta os braços Fecha os seus olhos Proxima um pouquinho os pés Deixa escorrer Deixa escorrer a energia Pelos dedos das mãos A coragem de soltar Liberar todo o apego O apego àquilo que poderia ter sido e não foi Que ficamos fantasiando O apego ao passado Apego a algo Ou a alguém Todo apego gera sofrimento Vamos acolhendo os nossos ciclos internos O nosso tempo Que é diferente do tempo do outro Sem comparações Sem julgamentos Se acolha Se permita estar no seu momento Abrindo os olhos Nós vamos lá na ponta do tapetinho Pernas afastadas na altura dos quadris Flexiona um pouquinho os seus joelhos Inspira lá dos seus braços Une as suas mãos Desce os ombros E afasta os cotovelos Pressione os seus pés Flexiona os seus joelhos Empurra a pélvica à frente Puxa o umbigo nas costas Puxa o assoalho pélvico Sustenta Abrindo o seu peito Abrindo o seu coração Dissolvendo todas as barreiras Que criamos em volta do nosso coração Nos reconhecendo como potência Como força Como vibração do universo Inspira Inspira Expira devagar Entenda o tronco à frente Solta a cabeça Apóia a ponta dos dedos Das mãos no chão Leva o seu joelho direito ao chão Lá atrás Joelho esquerdo também Afasta um pouco os seus joelhos Leva o quadril lá atrás Escorrega as suas mãos E leva a testa no chão Solta o ar pela boca Inspira Mais uma Inspira Solta e relaxa Relaxa os ombros Solta as suas mãos seguradas Restaurando a confiança No outro A sua autoconfiança A sua espontaneidade Trazendo a coragem Em ser quem você é Devagar Vem caminhando com as mãos Faz uma olfadinha Apóia a testa lá nas suas mãos E solta até baixo Respira Se for confortável Leva os braços Na lateral das pernas Com as palmas Liradas para o céu E relaxa os seus ombros Deixe o seu quadril ceder Deixe ele soltar Solta as costas Solta os seus ombros Devagar Apóia as suas mãos E vai desenrolando Vem de brava Sobe o tronco Vamos deitar Com as costas no chão Apoie os seus pés no chão Caminha com os pés Tentando chegar um pouco perto de você Não precisa ser aqui Não precisa ser muito Pernas afastadas Na largura dos quadris Braços na lateral do corpo Palmas viradas para o chão Suba o umbigo lá nas costas Pressiona a sua coluna contra o chão Puxa o umbigo Puxa o suor e o pélvico Pressiona os pés E sobe os seus quadris Gira os ombros para baixo Gira as palmas para cima Você ainda pode Entrelaçar os dedos das mãos Pressionando as mãos contra o chão Abrindo mais o seu peito Empurrando os ombros mais para baixo Pressiona os pés no chão Toda a sola do pé no chão E ativa a musculatura das pernas Puxa o umbigo nas costas Trazendo muita fluidez Muita leveza É o movimento do elemento água Todos os elementos Percorrem o nosso corpo Na prática de yoga Labaramos o fogo A terra O ar A água Agora Nesse exato momento É o fluxo do movimento da água Respira Numa energia de hidratar As nossas emoções Nutri internamente Vamos dissolvendo a rigidez A raiva A raiva O mau humor Devagar Solta as suas mãos E vai apoiando as costas no chão Apoie os seus quadris Une as solas dos pés Traz as mãos aqui no seu abdômen Relaxa os ombros Fecha os olhos Só sente a sua respiração Só sente a sua respiração Quando trazemos a atenção A nossa respiração Vamos resgatando também O sentir Sentindo o movimento Do ar Dentro do nosso corpo Fazendo um olhar novo Para as nossas emoções Acolhemos Vivenciamos Com a certeza De que tudo passa Vamos inspirar Estufando o abdômen Expira Leva o umbigo Lá nas costas Pressiona a sola Com a sola Do pé E talvez você precise Subir um pouco os joelhos Está tudo bem Pressiona a coluna Com o chão Puxa o assoal O pé Puxa o umbigo Sustenta E a respiração Fica aqui no peito Você não está movendo O seu abdômen Agora para respirar Porque você está Travando o umbigo Lá dentro Puxando o assoal O pé Pressionando o pé Com o pé Dissolvendo Toda Fadiga emocional Todo o peso Do seu coração E solta Relaxa Apoie os seus pés No chão Aproximando os joelhos E afastando um pouco Os pés Braços na lateral Inspira Estufa o abdômen Expira Leva o umbigo Lá nas costas Puxa o cóccix Para dentro Você Tira aquele espaço Que fica entre as suas costas E o chão Pressiona as suas pernas Desde a base Da bilhia Até chegar nos joelhos Ativa Ao mesmo tempo Em que você Suba o suado Pélvico Contrai os espintas Puxa toda a musculatura interna Sustenta Trazendo muita vitalidade Muito bom humor Energia Disposição E solta Relaxa Eleva as pernas Na sua direção Abraça as pernas Levando a testa Lá nos seus joelhos Volta Apoie a cabeça E continua Abraçando as suas pernas Respira Solta Solta as pernas Nós vamos fazer A chavangácia Na postura da vela As invertidas A gente tem que tomar Muito cuidado Para não machucar o corpo E é desnecessário A gente quer manter O nosso corpo ativo Então se a gente se machuca A gente tem que parar Tem que ficar um tempo Cuidando Nós vamos Se você estiver menstruada Não faça Porque aumenta muito O fluxo de sangue Então você não vai se sentir bem Você abraça aqui As suas pernas E permanece aqui Se você for fazer A invertida Se você nunca fez E é a primeira vez Que você está fazendo Depois Você dá uma olhada Lá no vídeo Se eu não me engano No Youtube No número 6 Tem um passo a passo Como fazer na parede Ah, no meu Instagram Também tem Em algum vídeo Do IGTV Nesses vídeos curtinhos Tem um passo a passo Para fazer a vela Na parede Para você começar Vamos tentar Daqui também A gente dá um impulso E leva os joelhos Lá na testa Então você sobe o quadril Apoia as mãos Nas costas Fecha os cotoveiros E leva os joelhos Na testa Tenta não deixar Os cotoveiros Afastados Tenta fechar aqui Apoia as mãos Nas costas E leva o joelho Na testa Você que conseguiu Estabilizar Você pode ir Subindo os seus joelhos Então as pernas Estão flexionadas É como se fosse Apontar o joelho Lá para o alto E aí Por último Você alonga as pernas Une os seus pés Aponta os dedos Para o teto Fica o mais vertical Que você conseguir Talvez você esteja aqui E o quadril Aqui embaixo Está tudo bem A vela Ela é aqui Na verticalidade Aos poucos Nós vamos ganhando Força no abdômen Força na coluna E vamos conseguindo Sustentar Respira Uma postura Que traz muitos Benefícios Para o seu coração Agora se você Tem pressão alta Não fica muito tempo Fica só um pouquinho E desce Porque ela sobra Um pouquinho a pressão Mas é bem pouco Só tomar cuidado Para não ficar muito tempo A gente fica aqui Alguns Momentinhos Alguns segundos Depois você flexiona Os seus joelhos Traz os joelhos Na direção Da sua testa E tenta alongar As pernas Lá atrás Inalaça Na postura Do arado Os meus pés Ainda não chegam Lá no chão Se os seus pés Chegarem no chão Leva as mãos Nos tornozelos Ou Entrelaça Os dedos Das mãos Aqui no chão E alonga Os braços Respeite o seu corpo Respira Se for muito Trouxe a sensação Do sufocamento Mal estar Vai voltando Não permanece Muito tempo Então você apoia As mãos nas costas Flexiona As suas pernas Novamente Desce Desce o quadril Um pouquinho E desce as mãos No chão Com as palmas Viradas Para o chão E devagar Com o controle Do abdômen Sem bater E a sua coluna No chão Você vai descendo Bem devagar Com cuidado Alonga as pernas E continua descendo Não é fácil Não se sinta frustrado Se você não conseguiu Começa lá pela parede Que você vai ver Que com o tempo Você vai fortalecendo Todo o seu corpo Solta Relaxa Inspira Solta Eu vejo Eu vejo que muitas pessoas Abandonam a prática De yoga Porque falam Eu não consigo Fazer invertida Eu não consigo Fazer um monte De posturas Yoga É muito além disso Então vamos trabalhar A respiração Vamos trazer atenção Ao nosso corpo As nossas emoções Não desista Insista um pouco mais E o objetivo Não é a postura O objetivo É como você está Como você se sente Diante dos desafios Alonga os pés Lá na frente Unindo a lateral Dos pés Alonga as pernas E que eu não consigo Levar o topo Da cabeça Alguns alunos meus Conseguem levar O topo da cabeça Na postura do peixe Já daqui do chão Eu não consigo Então eu subo o trombo Após os cotovelos Empurgo os ombros Para trás Elevo o queixo E aí eu vou soltando A cabeça Não chegou né Então eu caminho Com o cotovelo Para frente Estufo mais o peito E levo o topo da cabeça Também não é fácil Se você tem dor Na sua cervical No seu pescoço No ombro Vai aos poucos Respeita Cuida de você Seja gentil Com você Se for possível Traz as mãos Na frente do coração E namastê Se não Permanece aqui É só uma compensação Porque a gente Fecha muito A garganta Quando está na vela E aqui a gente Abre e solta Respira Inspira Solta Abre pela garganta Inspira Mais uma Inspira Abandona O seu corpo No chão Deixe as palmas Viradas para o teto Acolhendo o prango Se isso for Desconfortável Para você Se você estiver Sentindo dor Na sua lombar Apoie as solas Dos pés E fique aqui Você também pode Colocar uma almofada Embaixo dos seus joelhos Pode colocar uma almofada Embaixo das suas costas Pode deitar de lado Apoiando um travesseiro No meio das pernas Uma almofada na cabeça O que for confortável O importante É que você consiga Soltar Relaxar É a postura da entrega Então você não pode Estar brigando Com o seu corpo Lutando Com a postura Pode ser de bruxo De lado Sinta-se À vontade Sinta-se confortável Quando você encontrar A sua postura O seu Shavasana É nessa imobilidade Que absorvemos os efeitos De cada respiração consciente De cada movimento Quando inspiramos Chegamos em quem somos Quando expiramos Deixamos ir quem fomos Todo o peso O julgamento O rótulo Então quando trazemos Quando trazemos a consciência A respiração Nos abrimos para o novo Nos permitimos Nos permitimos Novas experiências E fortalecemos a paz No nosso coração Ancoramos a nossa presença Solta Deixa o seu corpo Encontrar o caminho Da respiração natural E vai abandonando O seu corpo No chão Não há nada a ser feito Apenas soltar e relaxar Profundamente Sinta a paz Sinta a paz Que pulse em você Sinta a alegria A gratidão Em ser quem você é A liberdade Em amar você Em se acolher Sem julgamentos Sem rótulos Apenas ser Apenas sentir Brilhando internamente Caminhos luminosos Que se refletem No nosso caminhar Fazendo passos Mais firmes Confiantes Segundos Acolhendo a sua humanidade Acolhendo os seus erros E os seus acertos E seguindo em frente Não desista de você Sinta-se verdadeiramente amado Sinta-se verdadeiramente amada Por você E permita que esse amor transborde Nós esquecemos de quem somos Somos o transbordar desse amor Somos a luz A luz A luz do sol Pulse em nós Essa foi uma prática que ativa muito o fluxo de energia do seu corpo Você vai sentir depois Muita disposição mental Física Você trabalhou muito o movimento E isso traz fluidez Traz realmente esse estado de atenção De plenitude De estarmos preenchidos E isso se reflete em tudo Se reflete nos relacionamentos Não chegamos carentes Pedintes Chegamos plenos Diante do outro Transbordando Sinta-se transbordar De paz De sabedoria De amor De alegria Solta os macilandres Estraga os dentes Estraga um sorriso Sorria mais Mesmo quando ainda dói Mesmo quando ainda é difícil Sorria mais Experimente sorrir E celebra o seu padrão liberatório E traz mais disposição Se você quiser permanecer ainda em Shavasana Fique um pouco mais soltando Descansando o seu corpo Fazendo acolhimento a você Eu vou retornando Movendo os dedos dos pés Os dedos das mãos Braços e pernas Já está acabando o nosso tempo Espreguiça Movendo o seu corpo Como você sentir vontade Flexiona as suas pernas Vira para o lado direito E com a ajuda das suas mãos Vamos sentar Traga as mãos unidas ao coração É com uma alegria imensa Que envolve o meu coração Com gratidão Por estarmos juntos Conectados nessa vibração De paz, amor De compaixão De compaixão Quero agradecer a todos vocês Que colaboraram com a Casa dos Dovinhos Essa prática É em prol da Casa dos Dovinhos A Catarina A Catarina recolhe bichos Cachorros Gatos Bichinhos maltratados Que sofreram abusos Que foram abandonados Nas ruas E ela leva E ela leva pra casa dela Ela cuida Ela castra Ela leva o veterinário Dá vacina Tem um esforço imenso Pra que esses bichinhos Tenham uma nova chance E eu quero agradecer Porque esse mês Foi possível pagar o aluguel Com a contribuição De cada um de vocês Cada mês Tem sido Uma vitória Numa época em que diminuíram muito as doações E é natural A gente entende Se for possível Pra você contribuir Com qualquer valor É recebido com muita gratidão Vamos juntos Entoar o mantra Aum Inspira Eu sou paz Amor E alegria Eu sou luz Que possamos juntos Trilhar o caminho Do autoconhecimento Através Da luz Do yoga Hoje E sempre Incline a mente Em direção ao coração Namastê Gratidão Ah, eu achei que não ia conseguir me despedir O tempo voa Passa muito rápido Tá acabando Eu não sei Se vocês me viram bem lá Ativar os comentários Tudo bem? Estão se sentindo bem? Foi tudo bem? Foi muito forte? Tá acabando? Ai, que bom, Carmen Muito feliz Tenho um lindo dia Terça e quinta às 20 No Yoga em Brasília Temos aula de yoga Estarei lá Oi, Eduardo Gratidão pela presença de vocês Muito obrigada Tá acabando Não dá nem pra gente conversar mais Fiquem com Deus Um beijo Tchau 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 Tchau